Música Filho meu, chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim, eu ouço Filho meu, chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim, pra esse tempo Música Passa aqui, só que sou aqui Anunciando sobre um grande ré Colquendo as barreiras, eu brilho Eu quero ver o pai, eu me chamar Eu vou sufrir o bem, chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim, eu vou sufrir o bem Chegou na hora de me ar Eu vou sufrir o bem, eu vou sufrir o bem Eu vou sufrir o bem, eu vou sufrir o bem Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim, pra esse tempo Oh, 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 oh Esse é o hino dessa geração Cruza-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Cruza-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Cruza-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor Esse é o hino dessa geração Nos demonstra, aqui estamos Querem fazer sim, Senhor No teu corpo, calcante Vamos! Jesus é rei, rei Free cause is so high Me libertou Pra viver uma nova história Jesus é rei Free cause is so high Me libertou Pra viver uma nova história Cridou Free cause is so high Free cause is so high Jesus é rei Me libertou pra viver Jesus é rei Me confiçou Me libertou pra viver A nova história Jesus é rei Me confiçou Me libertou pra viver Eu não posso Vamos procurá-lo Vamos procurar o mundo Vamos procurar o mundo